Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, pode ter muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha. Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Vestibular Casper Libro 2021. Comunicação. Todas as possibilidades abertas.